E aí, tudo bom? Carlos Xavier, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com dicas para a sua carreira musical. Nesse vídeo aqui, quero falar contigo, cara, algumas coisas muito bacanas que eu aprendi durante um tempo trabalhando com imagem, com marketing, etc. A primeira coisa que eu aprendi foi que não importa muito como você realmente é. Importa principalmente o que você apresenta ser. Como é que isso funciona? A gente vai acompanhar tudo nesse vídeo aqui. Mas antes de começar o conteúdo, quero pedir para você se inscrever no canal se você está chegando aqui agora ou se você já é um inscrito, já tem tempo, clique aqui no gostei para aumentar a relevância desse vídeo e aumentar também a qualidade do mercado musical como um todo. Por quê? Decore essa frase. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, não existe concorrência quando você tem essa mentalidade de abundância, o mundo é grande, tem espaço para todo mundo. Então divulga esse vídeo aqui para a galera que trabalha com música que você também vai ter benefícios com isso, beleza? Dito isso, vamos entender então como que funciona essa questão da imagem. Esse vídeo aqui tem o título de como parecer um cantor profissional gastando pouco. Nesse caso, eu vou te mostrar como parecer um cantor profissional, como parecer um artista grande gastando menos de R$250. Dá para colocar umas coisas a mais e aumentar o preço, mas R$250 já dá para você... O cara vai olhar para você e vai falar, ah, esse cara aqui, o show dele tem que ser mais caro. Vamos lá então. Primeira coisa, como eu disse, o que importa principalmente é parecer e não ser. Lucas, mas é a fuda... Não, 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 eu tenho que ser, eu não quero aparecer uma coisa que eu não sou. Calma, calma aí, calma aí, calma aí. O que acontece, infelizmente, é que a maioria dos artistas são bons, mas apresentam ser ruins. Não pense pelo lado negativo. Por quê? Se você for levar essa frase, essa teoria, pelo lado negativo, você vai pensar, ah, ele vai pegar um cara ruim e vai fazer ele parecer bom. Não, não é o caso. Eu quero, nesse vídeo, mostrar como você que é bom, pode mostrar que você é bom, tá bom? Porque isso nem sempre acontece. O que acontece é que o cara é bom e você abre o Instagram dele, você abre o YouTube, é tudo tão estranho, é tudo tão feio, que eu nem clico para o play para ver ele tocando, ele cantando. Acho que ele é ruim pela maneira que ele se apresentou, pela forma como ele organizou as coisas. Mas, infelizmente, isso nunca vai deixar de existir, que é julgar as pessoas pela aparência. Aparência é o marco que é tudo. Exatamente. Não tem como você remar contra a maré nessa questão. As pessoas vão te julgar pela aparência. Não importa. Entendeu? Do mesmo jeito que você tem lá uma casa toda bagunçada, a pessoa vai entrar na sua casa bagunçada e vai ver que você é uma pessoa porca. Mas, tipo assim, se a pessoa nunca te viu antes, ela não tem culpa de pensar assim, entendeu? Ela vai achar que você é uma pessoa que não arruma a casa, ela não te conhece, então a primeira impressão sempre é a que fica. Então vamos lá para as coisas que eu listei aqui. São cinco coisas que você pode fazer, coisas baratas para você parecer um artista profissional. Entendido? Primeira coisa, um domínio. O que é um domínio? Seu nome ou o nome da sua banda, .com ou .com.br. Um domínio custa R$40. Com R$40, você, primeiro, garante o seu nome de domínio, que é uma coisa complicada. Por quê? Como assim eu garante o seu nome de domínio? Um domínio na internet, facebook.com, instagram.com, hotstages.com, só existe um. E a partir do momento que você compra esse domínio, acabou. Ninguém nunca mais vai poder comprar esse domínio enquanto você tiver ele para si. Então se você tem um nome, tem uma banda, se você comprou o domínio da sua banda, acabou, esse domínio é seu. Isso desestimula as pessoas que querem ter um nome com a mesma, uma banda com o mesmo nome que você. A pessoa vai lá e vê que o domínio já está comprado, a pessoa já desiste. Então, com R$40, você garante o seu nome e você consegue, com o domínio, criar os seus e-mails profissionais. Como assim, com os e-mails profissionais? Em vez de você falar, cantorfulanodital, arroba, hotmail.com, você fala, meu e-mail é contato, arroba, lucaschavier.com.br. Olha, você vê que diferença do que falar, meu e-mail é lucas17quadrado, arroba, gmail.com. Então, isso é de graça, velho. O e-mail, né? Mas você precisa do domínio, que é R$40,00 por ano. R$40,00 quanto é 3 cervejas, dependendo do lugar. Então, é um absurdo você não ter um domínio comprado. Isso aí, cara, uma galera não tem. Muita gente não tem. Às vezes eu vejo artista, tem artista aqui na minha cidade, tô olhando pro The Views aqui, porque ele sabe. Tem artista aqui na minha cidade que, artista que tá começando a crescer, tá aparecendo e não comprou o domínio. Se eu quiser, se você quiser, vai lá e compra o domínio dele, fode a carreira dos caras todas. Por causa de R$40,00 quanto? Então, você vai deixar? Por causa de R$40,00 você perder isso aí tudo? Não vai, né? Segunda coisa que você pode fazer barato pra você parecer um artista profissional é ter o seu cartão de visita. Hoje em dia, tem muita gente das antigas que ainda é adepta ao tal do cartão de visita. Eu não gosto de usar. Eu procuro usar sempre o Instagram. Pra mim, o Instagram é o meu principal cartão de visita. Caiu uns papel aqui. Caralho. Caiu aqui os papelados. Isso é boleto, tá? Caiu. Caiu. Mas tá bom. Continuando. Pra mim, o Instagram é o principal cartão de visita. Se alguém pede o seu cartão, você fala, você tem Instagram? Ah, tenho. Você vai lá e segue a pessoa, pede pra ela te seguir. Por quê? Lá no seu Instagram vai ter seu telefone, vai ter seu trabalho, e também vai ter você tocando, vai ter o seu material lá. No papel, no cartão de visita em papel, vou pegar o boleto pra demonstrar, nem dar certo. No cartão de visita em papel, não tem como a pessoa ver seu trabalho. A pessoa vai jogar no lixo. Porém, ainda tem gente que prefere, prefere, o cartão físico. E um cartão físico de visita custa R$70. Aqui, na minha cidade, uns R$70 você faz. Às vezes, até menos. Mas vamos pôr em uma média de R$70, um milheiro, ou 500 cartões, você consegue fazer. Então, com R$70, você consegue criar o seu cartão de visita. Terceira coisa que faz um artista parecer um artista top, mesmo ele sendo pequeno, é o backdrop, atrás do show. É o banner que o cara faz, atrás e coloca atrás do show. Seja aquele banner com a logo dele pra tirar foto, seja um banner com a foto dele grandona, bonito lá. Um banner aqui na minha cidade custa R$60. Um banner mais ou menos dessa altura e dessa largura aqui, se o cara for gravar um vídeo, sei lá, se o cara for fazer um show no camarim dele, tem um banner, todo artista grande, olha aí, todo artista grande tem lá no camarim o seu banner com a sua foto bem grande e a pessoa quando entra no camarim, cara, já vê, dá uma diferença danada, aquilo ali já chama a atenção, já dá o ar de profissional pro cara. Dá pra você usar atrás do palco também, no fundo. E outra também, a questão do camarim, tem a estratégia de quê? De que quando a pessoa tirar a foto, ela vai carregar o nome do artista. Ela vai postar o Instagram, todo mundo vai ver, pô, e tal no show. Exatamente. Cara, o ideal é você fazer dois, mas como eu tô aqui no orçamento baixo, o pessoal tá sem dinheiro, um banner só já dá. Por quê? Você coloca ele aqui do lado, tira a foto com o seu fã e ali no banner tá o seu Instagram, tá a sua logo, tá o seu site, entendeu? Tudo isso aí no banner, a pessoa compartilha isso na rede social e você tem o marketing gratuito, né? Um banner só fica pra sempre, você faz isso aí, 60 contas, muito barato. Quarto ponto, pro vídeo não ficar longo, uma logo, velho, não adianta, o cara sem uma logo boa, ele parece ser um amador. Se você não tem um alogo que... Ah, eu mesmo fiz meu alogo, não, não deu certo, já deu errado. Quantos anos de marketing, você fez curso de design, você trabalhou na área de design gráfico? Não, então o seu alogo é ruim. Nem adianta me mostrar que eu sei que é ruim. Não adianta eu pedir pro açougueiro construir minha casa, ele não vai saber fazer. Então, se você não é um profissional da área, não vai lá no PowerPoint, não vai lá na internet, achar que você sabe fazer logo, você não sabe, velho. Nenhum jeito, que o cara vai lá tocar seu instrumento, você acha, você sabe que ele não sabe fazer. Então, cara, tem um site aqui que eu vou indicar pra você, que é o 20pila, procura aí no Google, aí que você vai achar, tem 20, tem sites que você contrata profissionais, por 20 reais, você faz a sua logo. Ou seja, 20 conto adicionado aí na matemática, né, abre a calculadora aí pra nós, devils, que nós vamos calcular aí. 20 conto, você consegue fazer isso aí. Agora, por último, a capa das redes sociais. Com 50 reais, você manda o cara fazer uma arte pro seu Facebook, capa do Facebook, faz uma arte pra capa do Twitter, faz a capa do YouTube, profissional, design bonito, foto e tudo mais. Claro que você vai precisar da sua foto, nesses casos, é melhor você ter uma foto, aí acrescenta mais uns 100, 150, 200 de fotógrafo, mas se você não tiver, não tem problema, o cara usando a criatividade, ele pega a sua logo, põe a sua logo lá bonitinha, coloca suas redes sociais, pronto, coloca ali sua capa e o pessoal vai entrar no seu canal e vai ver que você é um artista grande, mesmo sem ter dinheiro. Só uma iconosa então, vamos lá. Primeira coisa, domínio do cara, 40 reais, o cartão de visita, 70, o banner, com a fotona dele, 60, logo, 20, claro, se você puder pagar mais numa logo, bacana, se você não puder, então tá bom. Capa das redes sociais, mais 50, quanto que deu? 240 conto, você parece um artista profissional, beleza? Agora, se você não quer só parecer profissional, se você quiser ser, aí eu recomendo que você procure estudar o mercado, procure se aperfeiçoar cada vez mais, tanto na parte vocal, qualidade, tanto na parte do business, que é do marketing, que é da venda de show e tudo mais. Pra parte vocal, pra parte de qualidade musical, aí é contigo. Agora comigo, eu posso te ajudar na parte do marketing e vou indicar pra você o meu livro, Os Sete Vergos do Marketing Musical, que vai estar aqui no primeiro link da descrição. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários aqui a sua opinião, uma dúvida que você tiver, pode colocar aqui também, que eu tô sempre respondendo aí o pessoal e me segue lá no Instagram, arroba Lucas Xavier Web e lá tem conteúdo também pra você, pra ajudar bastante na sua carreira musical, tudo 0800 pra você e também tá duro que nem nós. Beleza? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, até lá, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí